Música Realmente bem amado Deus sabe realmente tocar ou segurar o seu cérebro na noite de hoje Para nos transmitir a mensagem que era oculta dentro de nós Porque antes de entrarmos na oração Algo que me tocou no meio da mensagem O irmão quando começou a pregar Ele disse que Disse que Davi Experimentou Que o Senhor é o seu pastor No momento em que ele estava dentro da selva Aí diretamente ele foi no livro de 1 Samuel No seu capítulo 17 Aí ele já foi dentro daquele livro Ele está nos mostrar Davi está dizendo Quando eu estava dentro da selva Eu cuidava das ovelhas do meu pai Eu não permitia que Até esse leão Ou este urso Quando veio roubar A ovelha que Davi cuidava Ele disse que eu vou depressa resgatar a ovelha na boca do urso Ele disse que mesmo se eu resgatar esta ovelha Mesmo se receberam Quando o urso quer reivindicar Hoje está Davi Ele disse que eu me levantava E eu enfrentava E por final também eu o matava Quer dizer que Quando o Senhor é o teu pastor Ele não se limita somente a proteger você Ele combate por ti em frente dos teus inimigos Por isso quando nós oramos aqui A primeira coisa que deve saber Deus no qual você ora Deus no qual você procura na noite de hoje Ele está pronto a fazer tudo Para guardar e proteger aqueles que colocam esperança nele Bem amado, antes de todas as coisas Segundo o livro de Isaías 59 No seu versículo primeiro A palavra nos diz assim A mão de Deus Ou os ouvidos de Deus Não estão longe Ou a sua mão Não é curta Não é curta Para assarar você Na cova onde você se encontra No problema no qual você está Mas ele está dizendo que São crimes São os nossos maus Que nos separam com Deus Bem amado Estamos a nos humilhar Estamos a implorar a misericórdia de Deus Estamos a implorar a misericórdia de Deus Na noite de hoje Eu sei que nesta terceira noite Se você perdeu a primeira noite Se você perdeu a segunda noite Mas na terceira noite de hoje Eu te afirmo pela graça de Deus Deus vai entrar na sua situação Deus está a te assegurar a te assistir Deus está a tocar você Em toda situação que você sabe que é impossível Na noite de Deus torna-se impossível Por isso onde se encontra Tu e eu Vamos pedir a misericórdia de Deus Vamos pedir a misericórdia de Deus Vamos nos humilhar Bem amado Vamos nos humilhar Vamos pedir a misericórdia de Deus Onde você se encontra Bem amado Começamos a orar Vamos pedir a misericórdia de Deus Vamos pedir a misericórdia de Deus Ora onde você se encontra, amado Ora onde você se encontra Peça a misericórdia Diga ao Pai Eu venho a ti Porque o Senhor é que é o bom pastor O Senhor é o bom protetor Longe de ti não há vida Longe de ti são mesmo dores Atrás de dores Diga ao Pai Devemos nos entregar a ti Devemos nos jogar a ti Diga a Deus 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 Começamos a orar Onde você se encontra Oh Pai da Glória Pedimos a sua misericórdia Nós deploramos a sua misericórdia Tenha misericórdia de nós Incrédulos como nós Traz mentirosas como nós Pedimos a sua misericórdia Pedimos a orar A sua misericórdia Papá Não merecemos estar aqui Pai da Glória Mas somente a sua graça A sua dádiva Sobre nós Que irá chamar Que a misericórdia Que a sua misericórdia E já partiu Ele canta Um dos dois Faz a sua graça Porque aqui estamos Na sua palavra O Senhor É o combastone O Senhor É o combastone E o Senhor É o combastone É o combastone Por mais que não merecemos o Senhor Mas a sua misericórdia dura para sempre Esta misericórdia permanece para sempre E glorificamos a sua Senhor E não deixe tu para paz Clamamos a sua misericórdia Clamamos e moramos a sua misericórdia Clamamos e moramos a sua misericórdia Ele não pode Korean Ele não pode Luká 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 Quando você agora vai amar? Você ama handsome Você pede a misericórdia de Deus Dentro da sua família E sua vida Da sua família Você vai pensar Deus Que a sua misericórdia Você vai pensar a sua misericórdia a dizer a Deus, sem ti nada somos, diga-te, sem ti não farei nada, se eu faltar a ti, não tenho força, só não der a ti, eu não vou chegar, vamos nos aproximar de ti, aleluia, de Jeová sonar, a palavra diz que, aquele que procura Deus, Deus te mostra daquele que procura Ele, quando você procura Deus, aquele Deus vai se revelar diante de ti, vamos nos aproximar diante de Deus, vamos pedir a sua misericórdia,